Mesmo neste inferno, aprendemos a nos apigar a velha vida, encontrar motivos para sorrir e fazer amigos. Éramos ingênuos em acreditar que havíamos descoberto todos os mistérios do mundo hostil que nos cercava. Com a pena que estávamos errados de novo, alguns mistérios estão apenas se escondendo atrás das portas entrancadas. Não sabíamos ainda o que estava por vir, a única maneira de deixar o mistério passar e dar uma olhada em cada canto escuro. Mas estamos prontos para isso!